Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo, hoje um vídeo de entretenimento, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui, sanfona acústica vs sanfona digital, tá? E eu escolhi uma música muito top, que é a música Araponga, do grande mestre Roninho Espero muito que vocês gostem, tá? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que é importante Ativa o sininho, tá? Não esquece, ok? Ó, pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, comecei de sanfona há mais de 10 anos E olha só, o que eu vou te fazer é um convite Se você quer ter uma aula gratuita, sim, totalmente de graça No primeiro link aqui, ó, é só você ir lá, se cadastrar É uma aula muito top, sobre junção de mão, você que tá começando Você que tá aprendendo, quer começar a aprender, juntar as mãos, sabe como É só você ir lá, se cadastrar, que a aula é de graça, beleza? E ó, bora aproveitar também a nossa campanha que a gente tá fazendo aqui, ó O Pedido dos Namorados, por tempo limitado Com esse cupom aqui, ó, AMOR15, você tem uma redução de 15% lá no curso, ok? Ó, vai acabar, hein? Corre lá, beleza? Ó, vai acabar, hein? 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 Amém. E aí galera, gostaram? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal importante, ativa o sininho, tá? Não esquece, ok? Lembrando a nossa campanha, por tempo limitado, com esse cupom aqui, amor15, você tem uma redução de 15% no valor do curso. É um presentão pra você, tá? Então aproveita esse vídeo dos namorados, corre aqui por tempo limitado. Fechou? Um forte abraço pra você, valeu e até o próximo vídeo. Fui!